Pi, pi que vendo escria Pi, pi, pi que vendo escria Pode gostoso comigo Porque se é no sigilo Pode, pode, pode Ela vai trepando um treco Cor cattle não treco Vai, vai, ela vai trepando Vai chocando na buceta Vai chocando na buceta Vai chocando na buxeta Piquezinha do escrit Piquezinha do escrit Pode gostoso comigo Vai ter que ser no sigilo Pode gostoso comigo Fala, Fala e Fala Fala pr taco Ela vai treinar Vai chocando na buxeta Vai chocando na buxeta Na buxeta Na bus, na bus, na bus, vai chocando na bus, vai chocando na bus, vai chocando na bus, na bus, na bus, na bus, na bus, na bus Você está escutando o som caprichada, é, do quadidão, é, só lançar perto, é